Filhos, filhos, melhor não tê-los, mas se não os temos como sabê-lo, se não os temos que de consulta, quanto silêncio, como os queremos, banho de mar diz que é um porrete, cônjuge voa, transpõe o espaço, engole água, fica salgada, se odifica, depois que boa, que morenaço, que esposa fica, resultado, filho, então começa a porrinhação, com a costa branca, com a costa preta, bebe a munico, come o botão, filhos, filhos, melhor não tê-los, noites de insônia, cães prematuras, prantos convulsos, meu Deus, salvaio, Filhos, só o demo, melhor não tê-los, mas se não os temos como sabê-los, como saber que macieza nos seus cabelos, que cheiro morno na sua carne, que gosto doce na sua boca, chupam gilete, bebem shampoo, até o fogo do quarteirão, porém que coisa, que coisa louca, que coisa linda que os filhos são. Se fizer bom tempo amanhã, se fizer bom tempo amanhã, eu vou, mas se por exemplo chover, mas se por exemplo chover,